Olá, boa tarde. Nós vamos falar hoje do nosso radinho aqui que nós comercializamos, tá? Seria o BioFing aqui na versão VHF e UHF. É um rádio compacto profissional, né? Acompanha o kit aqui, ó. Dois rádios, duas antenas, o belt clip aqui pra pendurar a cintura que não está aqui no momento, ele está na caixinha aqui, ó. Tá? Acompanha dois carregadores, ó. É bivolt, tá? Portátil, né? Você pode só espetar ele aqui no bercinho, ele vai mostrar que está carregando, né? Impressionante que não estava nem ligado na tomada, mas aqui deve ser retorno da bateria. É isso aí, ó. Aí vem o radinho, o belt clip, né? Vem também aqui dois suportes pra você segurar ele como se fosse um chaveiro, né? É um rádio compacto profissional, né? E possui 16 canais. Ele te orienta aqui os canais aqui, nesse caso, vou trocar de canais só pra gente ver aqui, ó. Vai falando, ó. E aqui você vai trocando, ó. Vou trocando, ó. E é isso aí, ó. Ele tem um indicador de LED também, ó. Nesse caso, você apertar o PTT aqui, ó. Ele vai te indicar que está transmitindo e o rádio que está recebendo, né? O rádio que você está recebendo vai ficar verde, ó. Pode retornar o rádio perto do outro aqui. Ele vai chegar a dar uma microfoninha. É, eu vou abaixar um pouquinho o volume aqui, ó. Eu vou simular agora desse aqui pra lá, ó. É, peraí. Aumentar um pouquinho o volume aqui. Alô, dois, três, quatro, três. Você vê que é um rádio compacto, né, ó. Bem profissional, fácil de manuseio, né, ó. É isso aí, gente, ó. Não interfere. O áudio, a qualidade de áudio perfeita, né. Vou aumentar mais um pouquinho o volume aqui. Espera um pouquinho. Alô, dois, três, quatro. Você vê que a qualidade de áudio é perfeita, né. Então, agora eu estou monitorando aqui com a qualidade de áudio, tá. É, é isso aí, ó. Dezesseis canais e tem uma versão potência alta e baixa. Você pode habilitar via programação, tá. E na lateral dele, é, na lateral dele aqui, ó. Ele tem o controle aqui, ó, de PTT. Aqui pra você liberar o canal desse teu, monitorar o canal se tem alguém falando ou não. E aqui uma lanterninha de brand, aqui, ó. Vem no rádio, ó. Às vezes um aperto aí no escuro aí, quebra um galho, né. Tem a versão de alerta pra você achar o rádio, né. Se caso você deixar ali em algum lugar posicionado. Dá outro clique e ele apaga. Aqui a gente vai no software, ó. Nós vendemos também o software, se desejar, né. Aqui você monitora os canais, né, ó. Dezesseis canais. Aqui você lê aqui as frequências de RX e TX. Caso você queira trocar aí em campo aí, se caso de ver ter alguma interferência, né. E ele possui as codificações, ó. Analógico e digital. Que seria o subtom pra analógico e o DCS. Pra canais digitais de codificação. De transmissão, que é o encoder. E o decoder, que é a recepção aqui, ó. Você consegue manipular, tá. Aqui a potência, você consegue manipular. E é isso aí, gente. Você pode aplicar o scan também pra ficar correndo os canais, tá. O canal culpado, se tiver alguém, por exemplo, falando no canal, ele não transmitir. Caso de uma rede grande aí, tiver uma corporação, segurança de shopping, etc. Espero ter ajudado aí, esclarecido aí, tá, gente. Um abraço a todos aí. E boas compras aí. Até a próxima aí. Gostou? Dá um like no vídeo aí, tá. Um abraço.